Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela resenha pra te auxiliar aí sobre o processo. Você vai comprar ou não o livro, ler, enfim. Eu gosto de mostrar os detalhes, tanto por dentro, quanto as minhas impressões sobre qual que é a proposta que o livro realmente entrega pra te ajudar nesse processo. E o livro de hoje, gente, vai ser um queridíssimo da vida que é Isso Me Traz Alegria, da Maria. Eu não sei direito o nome dela, gente. É Marie Kondo, Marie Kondo. Eu vou falar Marie Kondo, que eu acho mais confortável. Mas, assim, é aquela coisa. A mulher tá tão grande que o nome dela na capa é maior do que o próprio título do livro. Mas o título do livro é Isso Me Traz Alegria, um guia ilustrado da mágica da arrumação. Então, assim, é muito importante você pegar esse aqui, porque, sim, eu vou mostrar por dentro, mas tem bastante ilustração. Então, o livro não é grande. Pra falar a verdade, eu li em uma semana. Daí pra menos, talvez. Da Cestante, minha amada Cestante. Autora do livro que inspirou a série Ordem na Casa. Então, pra quem já viu isso aqui na Netflix, se não me engano, eu devo ter visto. Eu vi, mas eu não lembro qual o stream. Mas a Marie Kondo, ela é famosa aí pelas arrumações e tal. Só que tem muita gente que acha que a arrumação, essas coisas do extremo, assim, de Marie Kondo é só pra quem é acumulador e não sei o que. Não, gente. Estudar um pouco sobre o método da Marie Kondo é bom pra você não se tornar aquele acumulador. E, ao mesmo tempo, vir na proposta dela. Tipo, o primeiro livro dela chama A Mágica da Arrumação. Tem resenha aqui no canal, acho que já tem uns 4 anos. Não sei. E depois, logo no início da pandemia, eu gravei um vídeo sobre a mágica da arrumação na quarentena. Porque eu achei muito importante trazer essa reflexão. Que a mágica da arrumação, gente, dando um spoiler, claramente aqui, mas nada, tipo, um spoiler de um livro não ficção. A Mágica da Arrumação é falar sobre arrumar o ambiente de forma que ela te proporcione alegria. Então, é você arrumar e a mágica acontece. Você fica feliz com o que tá à sua volta. E aí, esse livro aqui, ele fala sobre Isso Me Traz Alegria. Não é muito diferente da Mágica da Arrumação, só que como ele fala aqui que é ilustrado, eu vou explicar, vou parar de conversar e começar a mostrar. Ele é meio coloridinho por dentro, gente. Então, é um verde, água, alguma coisa assim. É bonito. E o índice dele é bem detalhado. Tem coisa que tem uma página só e tá detalhado aqui. Então, assim, eu acho que o objetivo desse índice bem detalhado é porque, como ele tem o objetivo de ser um guia ilustrado, quando você precisar de... Ah, como que dobra a meia mesmo? Você consegue achar mais claramente aqui. Então, eu entendo que é esse o motivo de um guia tão... um índice tão detalhado. E aí, gente, ele começa... Deixa eu achar aqui. Vai tendo... Eu fiz algumas marcações, tem algumas frases maiorzinhas, subtítulos. E chega num determinado ponto que ele tem muita ilustração. Quase todas as páginas da metade pra lá tem uma ilustraçãozinha. Tem algumas que é uma página inteira, tá vendo? Então, isso é muito fácil. A leitura flui muito rápido. É um livro de... Aqui, ó. Como dobrar calcinhas. Então, tem um passo a passo aqui inteiro. Como dobrar calcinha, como dobrar cueca. Ele é um guia... Ele é literalmente um guia ilustrado. E ele vai... O que é aquela coisa? A gente é um livro de não ficção. Então, assim, a tendência de ser uma leitura entediante é muito grande. Pela temática, né? Porque, tipo, nossa, eu ficar lendo um livro que me ensina... Como dobrar calcinha? Parece meio... Entediante. Principalmente pras pessoas que não têm organização como... Quem é organizado igual eu? Que já gosta de organização? Tipo, isso que é só mais uma diversão. Pra quem precisa se tornar uma pessoa organizada, eu acredito que é uma forma de trazer a leitura mais acessível, menos impediante, né? Um banheiro que traz alegria. Um quarto que traz alegria. Um escritório. Então, assim, chega no final. Ela vai fazer, tipo, um resumo de cada área da casa e tal. Mas o que eu achei mais interessante, gente, assim como na Mágica da Arrumação, eu trouxe a reflexão desse livro, não só pra casa, pra coisas em si, mas pra vida como um todo. Tipo, isso me traz alegria. Às vezes eu decidi uma situação. Ah, eu vou no tal lugar. Tem dois shows no mesmo dia. Qual que eu vou? Ah, fulano de tal me chamou pra sair. Ou fulano de tal me chamou pra sair. Com quem que eu vou? Eu paro e penso. Quem me traz alegria? Com quem que eu quero estar? Nossa, hoje eu queria ficar em casa, assistir Netflix, mas minha amiga chamou pra ir pro clube. O que que vai me trazer mais alegria? Então, assim, eu trouxe essa reflexão do isso me traz alegria pra tomar qualquer decisão na minha vida. Porque eu paro e penso. O que que vai me trazer alegria? E é isso, sabe? Tipo, é a mágica da arrumação acontecendo na vida também. E uma outra coisa, gente, voltando na parte dos objetos mesmo, peguei minha colinha ali, é a questão de que às vezes a gente tá arrumando as coisas, aí a gente pega o objeto e fala assim, nossa, eu não usei isso aqui. Vou deixar aqui. Se eu não usar, vocês mesmos, eu descarto. Não, gente, ela fala, descarta de uma vez, porque é só, você não precisa esperar seis meses passar pra você ver se você não usou. É só você analisar. Já faz seis meses da última vez que você usou, já faz dois anos da última vez que você usou. Então, assim, descarta sem medo. Não é porque agora você tomou consciência que aquilo existe que você vai passar. Não, agora os meses que eu precisar eu vou usar. Sabe, eu achei que são pequenos insights que a gente vai ter, não, fichas que vão caindo. Então, assim, eu achei muito legal. Assim como o primeiro, eu acho que ela incentiva, ela proporciona uma segurança ao desapego. Porque tem muita gente que tem muita dificuldade de desapegar. Não é o meu caso, pelo contrário. O livro me fez... Mas aí, gente, é o meu contexto, tá? O livro me fez ficar mais apegada a algumas coisas. Por exemplo, livros. Eu tenho basicamente esses livros que vocês estão lendo aqui. Eu me arrependi de vários livros que eu descartei. Porque, gente, são livros que me trazem alegria. Eu gosto de pegar e olhar aqui. Eu pego livro, eu folheio. Eu vejo marcações que eu fiz. Então, assim, livros que me trazem alegria. Eu não vou me sentir mais culpada por querer ter uma parede cheia de livros. Então, assim, ele... O livro, esse livro aqui me trouxe o contraponto entre o acúmulo e o que me traz alegria. É lógico que se você for usar a discurso de tudo que te traz alegria, você vai querer acumular um monte de coisa. Se você já tem a tendência. Mas é achar o equilíbrio. Eu, como eu tenho essa facilidade de descartar, eu descartava, descartava, descartava. E depois eu disse assim, não, mas eu gostava daquilo. Sabe? Não, mas eu tinha que descartar. Não, não é que eu tenho que descartar. É o equilíbrio, é o que traz alegria. E não ficar acumulando tralhas, realmente. Então, assim, o livro me fez querer não desapegar tanto quanto eu sou desapegada. Então, assim, eu acho que em qualquer situação ele vale. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Acho que eu falei demais. É, falei demais. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de livro, me recomenda mais. E que talvez você tenha alguma obra aí preciosa que eu não tenha lido ainda. Não tinha colocado como prioridade, enfim. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E não mais se você se inscreveu aqui no canal. Acho que sim. Se inscreve aqui. E é isso. Não mais um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.